Cruzeiro defende invencibilidade contra o Fortaleza fora de casa, veja os números. O time agora comandado por Paulo Autuori tem retrospecto geral positivo contra o Fortaleza. E aí, torcedor Celeste, beleza? Já se inscreva em nosso canal e ative todas as notificações para você não perder as últimas notícias do Maior de Minas. Sem vencer a três jogos, o Cruzeiro visita o Fortaleza neste sábado dia 18, às 18h30 horário de Brasília, no Estádio Castelão, em partida atrasada da trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Na primeira missão de Paulo Autuori, técnico interino que assumiu o comando da equipe com a missão de tentar salvar o Cruzeiro do rebaixamento, um fator extracampo pode servir de motivação. Mineiros e cearenses já se enfrentaram oito vezes em Fortaleza, com retrospecto favorável aos Celestes. Jogando no Ceará, o Cruzeiro somou até aqui quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, com aproveitamento de 58,3%. Após 34 rodadas do Brasileirão, o Cruzeiro é o 17º colocado, com 37 pontos, já o Fortaleza é o 12º com 43 pontos. Ambas as equipes estão com dois jogos a menos na tabela por mudanças feitas pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Antes de continuarmos, me diz aí, você está gostando do vídeo? Então deixe o seu like e ajude o nosso canal a crescer, muito obrigado! Retrospecto recente Apesar do retrospecto geral ser favorável ao Cruzeiro, nos últimos jogos quem levou a melhor foi o Fortaleza. Desde 2019, foram três jogos entre os clubes, com duas vitórias do Fortaleza e um empate. A última vitória cruzeirense foi em 2006, no Brasileirão daquele ano. Como foi o último confronto entre Cruzeiro e Fortaleza? A última partida entre Cruzeiro e Fortaleza ocorreu no dia 21 de junho deste ano, no Mineirão, pela 11ª rodada do Brasileirão. O Leão do Pici venceu por 1 a 0, com um gol de Lucero. Retrospecto de Cruzeiro e Fortaleza O retrospecto geral também indica uma boa vantagem do Cruzeiro. Enquanto a Raposa venceu oito partidas, o Leão do Pici ganhou três, além de quatro empates. E aí, torcedor, você está confiante na vitória do Cruzeiro diante do Fortaleza? Deixe sua opinião aí nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do maior de Minas para você. Até o próximo vídeo e fui! O Guerreiro dos Gramados Sou Cruzeiro esse apaixonado E pra sempre eu vou te amar 0 Que conheço